Tarobá Esporte de volta para falar do Sócrates, ídolo do Corinthians da seleção brasileira que já está morando lá no céu desde 2011. Por que a gente vai falar dele? A viúva do Sócrates, a Kátia Banharelli, ela vem para Londrina, na verdade já está em Londrina para lançar um livro sobre a história do ex-jogador. A obra de 200 páginas tem o título Jogo, Ciência, Drogas e Aculturação. Sócrates foi marcado pelo calcanhar de ouro nos gramados e pela luta pela democracia nas ruas. Na vida pessoal ele também teve problemas com o alcoolismo, mas nada que apagasse o ídolo que ele ainda é para todo o Brasil. O evento desse lançamento de livro vai ser às 7 horas da noite na Livraria Saraiva, no Boulevard Shopping Londrina. Dado o recado?